Seja muito bem-vindo a mais essa novela da vida real. Para quem está chegando agora, esse é o canal Vida de Campo na Prática. E hoje a Sofie vai mostrar como ela faz o pão feito em casa. E não é que chegou visita também, vocês vão ver as visitas que chegaram na nossa casa. Nós vivemos na Cordilheira dos Andes, em um lugar ermo a dois quilômetros e meio de um vizinho e mais 5 quilômetros por outro, 6 quilômetros por outro. Para chegar na estrada onde chega um carro são 8 quilômetros, é uma hora e pouco caminhando ou a cavalo. Hoje também começamos a fazer um piquenique e a cortar o cabelo de Jordani. Tudo isso você vai ver nesse vídeo. Olha só, a Sofia cortando o cabelo e eu atendendo vocês no chat ao vivo. E nisso chega as visitas. Eu tive que deixar a metade do chat em branco para atender as visitas que chegaram. E o pessoal comeu doce de coco com abóbora, comeu os pãozinhos. Vocês vão ver tudo isso agora, mais essa novela da vida real. Já são mais de 2.700 vídeos do canal Vida de Campo na Prática. Já são mais de 3 anos do canal Vida de Campo na Prática. Onde você acompanha a nossa vida real, como é. Acompanha a verdadeira novela da vida real. E uma coisa muito legal com a gente que puxou esse slogan da novela da vida real. E hoje muitos canais falam também novela da vida real. Vem com a gente! Amigos, hoje eu vou fazer pão e já coloquei aí açúcar. Coloquei como 100 gramas de açúcar. Coloquei soro. Eu sempre faço com leite, mas hoje não tenho, então vou fazer com soro. Um ovo. E agora vou colocar fermento de pão. Pô. Uma colher de fermento de pão. E vou começar a mexer já. Para começar a fazer a massa. Aí eu estou colocando óleo também. Não precisa muito óleo. Com pouco óleo ele fica muito bom. E agora já vou começar a fazer a massa. Uma massa bem simples, o pão bem simples. Mas muito gostoso mesmo. Coloquei sal também. Coloquei o fermento de pão. Já comecei a mexer os ingredientes aí. Para já colocar a farina de trigo também. Aí mexemos bem esses ingredientes. O soro eu esquentei. Ou seja, coloquei aí morno. Agora vou colocar já farina também. E começar a mexer para fazer a massa. Tem que amasar bem. Tem que amasar bem essa massa para ela ficar boa. E aqui já está ficando amasada pronta a massa. Já está ficando prontinha. Agora vou terminar de amasar ela bem. E já vou colocar para crescer uns 20 minutos. A massa crescer super bem, pessoal. E agora eu vou cortar ela. Pequenas bolinhas. E vou passando um pouco de óleo. E vou colocando já na forma. Eu também quero... Eu também quero... Eu também quero... Mamã... Eu também quero... Eu também quero... Aqui eu vou colocando óleo. Mãe, eu também quero... E vou colocando assim. Um em cima da outra. E vou colocando aqui. Coloco um pouquinho de óleo. Assim. Amita. Não, em ruedita, assim, mire. E vou colocando aqui. O que é você está fazendo? Pan. 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 Você não precisa colocar mais óleo porque já tem a mamã. Amiga. O que é isso? É isso que foi? E está tratadita. E se me fez por lá mani. E outra mamã. Já, Alex. Já não há, Alex. Colocando assim todas Colocando todas assim Eu vou colocándolas assim E depois de eu as crescer Já aqui fiz todos as A forma do pan Deixei crescer e olha que maravilha Que cresceu super bem Agora já vou colocar no forno No forno, fiz dois formas de pan Esos cresceron super bem Meia hora no forno 40 minutos E olha que delicia que ficaram Ficaram bem gostosas Uma delicia Agora vamos tomar o café da maña Vamos comer esse panzinho Con queijo, nata Coalhada E suas crianças aman Comer pan E aí vai longe a colocar ovos Essa galinha Como cor laranja Com branco Ela é muito safada Ela não coloca ovos Lá na caixa Cada 10, 15 dias A gente tem que seguir ela Porque ela deixa de colocar ovos no nino E vai para outro Troca de nino sempre Olha só, pessoal Onde ela está colocando ovos Olá Esos montes aí de leña Aqui no potreiro Ela está colocando ovos Ay, ay, ay E olha onde anda a crianza O Sebastião e a Giorgia E o Giorgia também anda por aí E eles vão De ser, este Bajar a maleada Para a gente pegar a becerra Esta becerra tem muita força Para a gente trazer Lá de cima De aqui puxando E aí vai subindo O Ale Com Alexia A gente fez uma Mutilhão Como um mutilhão Os cinco Ficamos bom Na verdade os quatro As três crianças maiores E eu Ficamos arrumando a casa Todas Ficou bem limpinha a casa Agora quando Quando voltar Vamos Recolher essas roupas A mamãe disse Eu vou gravar Abre e reacione Olha Ela está gravando Gente, olha ali Olha ali Venham crianças Faz de conta Que vocês são Os anjinhos comportados Ai Me embagunçam Ai, olha a carinha Olha a carinha de anjinho Faz carinha de anjinho Para a mamãe Faz carinha de anjinho Sebastião Ai Isso parece que a carinha de anjinho No, parece quando Uno está forzando En el baño La cara de Sebastião Não me metes a la boca Sebastião Sebastião Nace la cara Como se estivesse forzando En el baño Tua carinha de anjinho Tua carinha de anjinho Tua carinha de anjinho Vira, vira, vira Sebastião Mais carinha de anjinho Parece que está fazendo cocô Sebastião Tua carinha de anjinho 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 Y nos hubiéramos sentados aquí Descansar Y traemos la máquina Y le cortamos el cabello aquí Y traemos una sábana Tiene que ir alguien Ayúdame Entre as coisas Alguém que não foi buscar a vaca Fichado Leve os lentes a seu pai Alguém que não foi buscar a vaca Alguém que não foi buscar a vaca Não, vamos então, Jorge e Sebastião Um está na água, outro está na comida Outro me vai ter as coisas da máquina para cortar o cabelo e a sábana Eu não me corto o cabelo Claro que sim Eu quero cortá-lo onde o Geo se corta Aqui, agora mesmo Cuidado, dá-lo lento a seu pai Jorge, não, ele agora Verdade que agora ele vai cortar o cabelo a você também? Mamã, mamã Vamos, amigos Eu quero que não faça o mesmo corte que Geo Eu quero que me a corte de Geo Eu quero que me a corte de Geo Sim Eu quero que me a corte de Geo Eu quero que me... Ja, ja, ja pessoal, a gente decidiu que hoje domingão vamos descansar, vamos curtir mais com as crianças então estamos levando aí o Jordani está levando bananas, limas, estamos levando as coisas para cortar o cabelo, a gente fica lá curtindo e cortando cabelo das duas crianças, os dois meninos sigam, vamos ficar lá na parte da tarde, nos divertindo, o a lei, a dois meninos já estão lá, depois da casinha da becerra, estão lá esperando e conseguimos a galinha, mas ela está colocando, depois que ela sai, a gente vai lá, encontraste um ninho sim, seguiu a galinha? sim, seguiu a galinha, a que habíamos pegado pela maña, a colorida mamita, que foi? não, aliá arriba, aliá arriba está aí, vamos, tire essa garrafa, esse atomizador de aí filho, que vamos fazer o piquinique não, não, não se leama ele, é quando ele vai para passar a talha a gente mas eu quero peluquilme na parte estirem mais para que entrei todas aí vem, corre, entra entra, porque aqui cabe todo filho aí não cabe mais cabe sim porque não trouxeram uma coberta grande estirem mais, essa estira mais vem já Olha, Giorgia, como é Giorgia? Caracalho Mamãe cortando cabelo de gel Eu atendendo o chat com vocês E as meninas aí no pique-nique Olha na volta a paisagem, filha, a cachoeira, tudo devagar, bem devagarinho Eu acho que agora vou ir para casa porque está chegando gente Por aí gritaram, uuuh, não, viste? Diz que souba aqui, Giorgia, abaixa lá e diz que souba aqui Diz que souba aqui em cima, que a gente está aqui em cima Que souba! Que souba! Que souba! Que souba! Malas bebes Tem minutos! Tem seis Tem seis malas bebes Tem seis Comissão... Ai meu amor, já estou terminando meu vida Chegando pessoal aí Pessoal de Santa Rosa E as crianças continuam no piquenique Eu já comendo bananas Eles se divierten A gente trouxe pan, bananas, limas Doce de abóbora com coco É uma diversão A gente se divierte aqui E a Lele encontras pessoas Já começam a dar risada A todo momento dando risada As pessoas muito boas Lá de Santa Rosa Então a gente gosta de receber visitas De atender bem as pessoas Que vêm aqui em casa Que caminam uma hora ou mais Para chegar em casa e nos visitar Isso é uma maravilha Claro que eles vêm, aproveitam as águas quentes Águas termais que tem aqui no sítio E depois vêm e visitam a gente Que é muito bom Ai, ai, ai As crianças vão vir aqui neste canto Pasa, pássalo Senta, descansa E a peluqueria, Sofía Peluqueria Aguas Calientes Ai, ai, ai Como é seu nome mesmo? Está muito bom Está muito bom Sabe o que tu pode buscar, Sebastião, nas cuchara? Para comer aquele doce de amoura com coco Que mamãe é feito Busca lá umas cuchara, Sebita Busca lá Onde mande a tijera? Busca lá bastante cuchara Busca com ele, Jorge Tu que está sempre... Bom, Jorge se queda brincando com a amiga aqui Vai lá e busca a Sebastião Quanta? Quanta cuchara? Quanta cuchara? Treino Os lentes tem que ser para que se vea bem Olha como é tranquila essa menina, meu amor Sim E ela vende com um E a ela sim le encantam, sabe? Os bebês Os bebês estão muito lentes Sim Pasa na mesa, senta ali Come um dulce de coco Toma uma... É o que disse Vê se não gostou Dulce de churico com coco Eu que isso Ai Eu passo uma chica E vai botando Eu que isso Estão ricos Tenta que duerme, mais bem De aqui para arriba e duerme De aqui para arriba e duerme Dele aí, Alex, você mesmo Não é somente, dale aí Ai, não se tem contra D�ale! Teche graças De nada Vêjam quando queiram São aqui ao lado Vêjam quando queiram Entεται aí, quando soubesse Vai baixar Tem que baira Não! MeríaATE Tem que ser pérdida Muitos ons momentos E agora eles vão saindo Estamos um rato Inagradável Um finalzinho de domingo muito gostoso e as crianças se divertiram também para receber visitas sempre por aqui mas o que o cabelo do jordani do sebastião foi um dia de visitas pessoal de visitas e aí a gente se divertiu muito jordani georgia você trae coisa traiga essa saca que está lá por favor olha que já se pede péssico já está começando a sair as folias as formigas corteiras elas tinham acabado com as folias de sel persigueiro tumbo uma meia filho filho caiu uma meia caiu uma meia caiu uma meia cortei os cabelos do jordani ficou diferente com os rostras e olas a ver a ver parece um pouco mais a casa vamos comer agora sim fili um domingo bem tranquilo a gente fez piquinique nos divertimos lá cortei os cabelos do jordani aqui quando cheguei em casa cortei o do sebastião porque eu estava começando a cortar o jordani quando chegou todo pessoal então finalizei de cortar o de jordani lá em cima depois decimos compartilhamos com eles pan doce de de como chama de abóbora com coco nem deu quase para filmar para vocês pessoal o doce de pertinho porque a gente conversando é que sim mas ainda tem um pouquinho e logo logo eu vou mostrar para vocês olha aqui a pata opa meu deus e que está fazendo minha princesa almohada? secando secando a loza si? te gusta? ajá já secou tudo isso? semelha para esta taza ah falta esta taza e este bicho? ah non 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 esse é o seco esse é o seco esse é o seco esse é o bolo aqui tem um pouquinho aqui aqui tem um pouquinho aqui ló'cato me ol' Because e o gato conexão bonita que te触 quem não é que estranho sabe queira queira ou nela E aí Realmente fica gostoso pessoal Fica melhor que comer Esse assim bem gelado Assim batido não É bom, eu batido Na batideira Bem gostoso Cremoso pessoal Uma delícia Amém Eles ficaram brincando nesse carrinho Os quatro Se metia Se deitava um pouquinho cada um E ao fim e ao cabo Eles ficaram mexendo A Alexia brincando com ela E ela dormiu E aí ficou dormidinha Bem tranquilo Agora vou passar a ala para a caminha Junto com a irmã de La Yorta Já noi, chequei em casa Estou finalizando a fazer a llanta Todas as crianças já que a llantar E agora vou já a deitar também Finalizar aqui Vamos a deitar Vem com a gente E nos vemos no próximo vídeo Não esqueçam dar like Compartirá o vídeo A seguir a publicidade E estar sempre con nos Beijo no coração de vocês Tchau, tchau Tchau